Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-documentos. Ele tem o tamanho ideal pra você carregar aí a sua identidade, uma nota dobrada, e tem esse bolsinho pra você carregar também as suas moedas. É uma peça extremamente fácil de fazer, que você vai aproveitar todos os seus retalhinhos aí na sua casa pra fazer essas tirinhas e fazer esse porta-documentos, que é a coisa mais linda. Ela não fica uma peça grossa pra costurar, como sempre eu gosto de colocar meu zíper menor do que a peça pra ficar nesse modelo. Então, se você tem aí uma máquina doméstica, você vai conseguir fazer essa peça na sua casa também. É uma peça que de nível iniciante na costura criativa vai conseguir fazer. Aí já me fala aqui nos comentários se você está gostando destes passo a passo que eu estou trazendo, utilizando todos os retalhos. Se você está gostando desse tipo de aula, já comenta aqui embaixo. Eu amo retalhos, que eu vou saber pra trazer mais conteúdos iguais a esse, pra você aproveitar tudo que você tem aí no seu ateliê. Então, vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Lembrando que não tem molde pra imprimir, são apenas medidas, que eu vou te ensinar tudo durante o vídeo. Então, vem comigo! Pra fazer o nosso porta-documentos de retalhos, eu peguei aqui várias tirinhas, tiras de todos os tamanhos. Só algumas tirinhas que sobraram de alguns trabalhos que eu já fiz, outros eu recortei de alguns tecidos, alguns retalhos que eu já havia guardado, mas todos eles com a mesma largura. Todos têm 3 centímetros de largura. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou emendar todos eles. Vou colocar aqui, vou colocar bem aleatório mesmo. Colocar frente com frente. E costurar, fazer uma tira bem grandona, emendando todos esses detalhinhos, todas as tirinhas. Então, você pode variar bastante aí nas estampas. Vai fazer isso aqui mesmo, só emendar dessa forma. Aí eu vou fazer uma tira bem grandona. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui já estão todos emendados, agora eu vou cortar tiras de 31cm, eu vou medir em todas elas 31cm, para fazer o nosso corte documentos de retalhos. Como que eu vou fazer, eu pego aqui em cima, e mesmo. Essa é a mesma que eu peguei para começar, eu vou utilizar ela de referência, então vou cortar várias nessa mesma medida. O que eu vou fazer? Eu já cortei várias tiras, eu vou emendando todas elas de forma bem aleatória. Vou fazer o possível para intercalar bem as estampas. Igual aqui tem uma igual, então eu vou colocá-la para baixo, dessa forma. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar frente com frente e emendar ela toda. Só que quando chegar nas emendas aqui das costuras, eu vou deixar elas abertas. Então, eu vou abrir na frente e atrás a costura. Aqui do outro lado assim. Eu vou emendar todos eles. Aqui, olha, já estão todas costuradas. Precisa estar com o final com 13cm. Tá certo? Aqui o meu deram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tiras. Como que eu vou fazer o nosso molde? Eu peguei um papel e ele está medindo 30cm de altura por 13cm de largura. A parte de cima, eu arredondei utilizando a nossa régua de canto arredondado de 3cm. Para quem ainda não viu, eu fiz uma aula ensinando a fazer essas réguas. A régua caixinha de leite e a régua de cantos arredondados. Eu vou deixar o link dela aqui no final do vídeo. Então, eu dobrei e fiz esse arredondado com canto de 3x3. O que eu vou fazer? Eu vou estruturar essa minha peça aqui primeiro, antes de cortar nesse molde. Para estruturar, você pode utilizar qualquer recurso que você tiver. Eu vou utilizar aqui o nylon acoplado. Você pode utilizar o nylon acoplado, tem lugar que é conhecido como nylon dublado. A manta R1, R2, o feltro, TNT, a entretela, o que você tiver aí. Então, nessa peça e vou pregar aqui para fazer um quilt. Eu vou fazer um quilt reto mesmo nessas partes das emendas. Aqui, eu já estou com o meu nylon acoplado. Para quem não conhece, ele é tipo uma espuminha de um lado e do outro tem uma camada bem fina de tafetar. Eu vou posicionar. Ele aqui está cortado maior do que o meu tecido. Vou posicionar nele e vou passar as costuras de cima e embaixo nele todo. Eu vou passar de um lado e do outro da emenda. Eu vou começar... Aqui no cantinho. Vou esticar ele um pouquinho e vou passar a costura desse lado. Antes da emenda. E agora eu vou passar aqui, olha. Passei de um lado da emenda. Agora eu vou passar do outro lado. Dessa forma. Aqui eu acho que está dando para ver melhor. Aqui é de um lado e do outro da emenda. Vou fazer isso nele todo. Aqui é de um lado e do outro da emenda. Veja bem. Já está todo pespontado. Vai ficando dessa forma aqui do outro lado. Fica assim. Agora então que eu vou recortar com esse meu molde. Ele diminui um pouquinho. Por isso que a gente cortou ele com 31 para ele ficar com 30. Então eu vou posicionar e vou cortar exatamente no tamanho do meu molde. Aqui eu já cortei as minhas tirinhas no nosso molde. Uma vez. Uma vez no mesmo tamanho. Exatamente no mesmo tamanho. No meu tecido de forro. Aqui para fazer o nosso bolsinho com zíper. Eu estou utilizando a medida de 13 por 10 centímetros. Eu cortei duas vezes. O tecido de forro. Um zíper de 10 centímetros. Eu sempre gosto de pegar o zíper menor que a peça. Ele tem 10 centímetros. E dois recortes na medida de 3 por 3. Duas vezes. Esse aqui eu vou utilizar para fazer o acabamento do zíper. Agora vamos para a confecção dessa parte. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui no meu zíper. Frente do meu tecido. Com as costas do zíper. Eu vou virar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou cortar o excesso desse tecido. Vou marcar aqui o meio do meu zíper. Eu vou dar um pequeno pique nele. Bem pequenininho, tá? Para não estragar o zíper. De um lado e do outro. Vou fazer isso aqui também no meu tecido principal. E no tecido de forro. Bem pequenininho. Para não estragar. E vou fazer essa marcação também. Aqui na parte de baixo. Nessa parte reta. Aqui. E aqui. Vou dobrar ele ao meio. E marcar. Marcada essa parte. Eu vou pegar o meu zíper nessa posição aqui. Porque ele depois de pronto vai ficar assim. E o zíper sempre abre da esquerda para a direita. Então, eu vou ter que pegar ele dessa forma aqui. Vou pegar ele assim, ó. Frente do zíper. Com frente do tecido dessa forma. Abrindo para o lado de cá. Eu vou pegar ele aqui em cima primeiro. Aqui agora eu vou pegar um tecido de forro. E vou colocar frente com frente. Vou costurar aqui por esse lado. Costurar dessa forma. Até o final. Aqui eu vou abrir. E rebater essa costura. Aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Só que agora com o meu tecido de forro. Vou colocar ele aqui encontrando o meio. Esse meio que eu dei esse pequeno pique com o meio do meu zíper. Vou pregar. E agora eu coloco frente do meu forro com frente. Desse forro aqui do zíper. Vou virar e costurar essa parte. Vou fechar o zíper aqui para não interferir na largura do meu patador. E agora eu vou abrir. E agora eu vou abrir. E agora eu vou separando aqui o forro para cada lado. E vou passar um pês-ponto nessa parte aqui para rebater essa costura. E agora eu vou passar uma costura fechando a parte de baixo do meu forro. Vai ficando dessa forma. E agora eu vou colocar um alfinete aqui. Só para marcar essa parte. Ele vai ficar dessa forma. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha etiqueta aqui na parte de baixo. Desse lado. Aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou medir da de cima para baixo aqui. Olha, ele vai ficar com 10 centímetros. 10 centímetros. Então eu vou posicionar minha etiqueta nessa parte. Aqui eu vou. Seguindo. Estirando essa primeira faixinha. Vou subir aqui um centímetro. E vou posicionar minha etiqueta. Se você ainda não tem sua etiqueta. Eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm um preço excelente. Envia para o Brasil inteiro. Vale a pena você dar uma conferida, tá? Mesmo você que já faz sua etiqueta. Também vale a pena você conferir. Os valores deles que estão muito em conta. Eles fazem qualquer modelo que você quiser. A etiqueta está presa. Agora eu vou alfinetar ele todo para costurar. Todo o meu fogo. Esse porta-documentos ele é muito fácil de fazer. E o legal é que a gente aproveita todos os retalhos que a gente tem parados no ateliê, né? Então dá para aproveitar tudo e fazer uma peça bem exclusiva, bem linda. Porque por mais que a gente queira, a gente não consegue fazer outra peça igual. Porque agora eu vou passar uma costura na beiradinha, em volta da minha peça toda. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Antes de pregar o forro aqui, antes de pregar o tecido de forro. Se caso você quiser fazer o seu fechamento com velcro, aqui você prega a faixinha do velcro desse lado. E a outra desse lado antes de pregar o forro. É só você levantar o bolsinho para cima e costurar a faixinha de velcro nessa parte. Que agora eu vou medir 10 centímetros. Daqui para baixo. 10 centímetros nessa parte. E alfinetar. Não confia no olho, sempre meça os dois lados. Que às vezes dá uma pequena diferença e faz o trabalho não ficar legal. E mede aqui do outro lado também. E agora é só passar a costura fechando essa parte. E do outro lado também. Agora eu vou pregar o viés aqui em volta da minha peça. Você refila se precisar. Igual aqui tá sobrando um pouquinho. Vou cortar esse excesso. Bem pouquinho, mas faz diferença lá no final. Vou colocar aí dobradinho. Que é um centímetro mais ou menos dobrado. E vou começar a costurar. Que é um centímetro mais aí? dessa forma ele dobrado aqui agora eu vou desvirar para rebater a costura aqui do outro lado e quando ele tá dobrado dessa forma que a gente desviar automaticamente ele já cobre todo esse fundinho fica com um acabamento bem legal e abre e dobra e fazer essa parte se você quiser você pode fazer a mão e bater essa costura que a mão ou mesmo a máquina dessa forma e aí Vamos lá. Dessa forma, agora é só bater o meu botão aqui na parte de cima. O meu tá dobrado. E do viés pra cima, sete centímetros. Então, eu vou marcar o meu meio. Vou subir aqui um centímetro acima do meu viés. Pra marcar aqui o meu botão. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Um porta documentos muito simples, fácil e útil. Vejam só como que ficou. Eu coloquei o botãozinho. Pra pegar o botão, eu abri aqui o zíper e encaixei no balancinho. Pra bater ele nessa parte. Igual eu falei durante o vídeo. Se você não tem o balancinho, você pode também pregar o velcro nessa parte aqui. E na parte de cima, pra fechar. Aí, ficou um tamanho excelente pra você que gosta de sair carregando a sua identidade. Cabe perfeitamente a sua identidade aqui dentro. Uma nota dobrada. Você pode colocar aqui dentro o cartão também. As moedas não vão ter contato com a parte de fora, né? A parte de trás aqui. Tem esse bolsinho que fica bem fechadinho. A gente fechou ele aqui na hora que a gente passou a costura aqui na lateral. A gente já fecha o bolso também. É uma peça que fica muito lindinha. Extremamente fácil de fazer. Que eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando dessa sessão de aulas. Trazendo tudo pra aproveitar os seus retalhos. Também já me fala aqui nos comentários. Eu amo retalhos. Pra eu saber e trazer mais peças lindas iguais a essa. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui no final do vídeo. E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos. Para mais um passo a passo. Um beijo e até amanhã.